Henrique, como é que é a experiência de oito edições de Brasil Ride? E a Jéssica, a primeira? Me conta, Henrique. Olha, gente, é um desafio muito grande, mas não tem par dessa chegada, que é uma emoção maravilhosa, mas é uma luta. Tô com o joelho machucado, hoje tava doendo demais, aí cheguei, tipo, empurrando só com a perna direita, que a esquerda não funcionava mais. É uma prova difícil. É, foi bem difícil, é, assim, o Brasil Ride é muito difícil e cada ano é um ano, né, esse é um tipo simples, né? Mas a Jéssica veio muito bem, acho que foi o Brasil Ride que eu mais falei constante, assim, de ritmo. É, até tem que abrir um ritmo, assim, legal, começando devagarinho e fazendo companheiros de vida com a perna, gente. É isso aí. Agora, como é que foi a experiência de subir a Serra da Librinosa no Parque Nacional do Alto Cariri, em Monte Alegre? Ah, não, é uma subida muito, muito legal, assim, eu, particularmente, prefiro esse tipo de subida do que uma subida, tipo, a Sete Móveis, que só vem recutando. É uma subida que dá pra pedalar, e boa parte dela é na sombra, então, eu achei... E a vista incrível, sensacional, meu Deus. Então, eu vou jogar lá, porque eu já fui na vida, então, é muito legal. Uma etapa dura, mas que a gente conseguia curtir aquela pista, então... Vocês estão falando do canal Bahia MTB, é o meu canal no YouTube. Parabéns! Bahia! É sensacional esse lugar aqui, vocês. Sim, meu, maravilhoso. Quero sair daqui.